Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você que agora me recebe na sua casa, ou que me acompanha no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, traga nesse momento em seu coração, alguém muito especial que necessita urgentemente de uma graça. Você está frente a frente com Jesus Cristo agora, peça por ela, por esta pessoa. Reflita a dor, a preocupação, o desânimo que essa pessoa sente agora nesse momento. Amar é colocar-se no lugar do outro. Comunhão é comum união. A própria palavra diz, viver a comunhão é estar disposto a dar e a receber. Para dar é preciso ser generoso e para receber é preciso ser humilde. Dedique esse momento agora para estar no lugar de quem sofre com algum tipo de mal. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ser infeliz. Deus nos fez para sermos felizes. Para comungar Jesus Cristo é preciso saber primeiro comungar com os outros. É dar-se a eles e receber deles. Assim também é com Jesus. Lembre-se, pedi e recebereis. Batei a porta que ela vos será aberta. Onde quer que você esteja, em casa, no trânsito, voltando do trabalho, reze comigo, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor Jesus, neste momento nós te pedimos, livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não vem de ti. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando-os, protegendo-os de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos, e até amanhã com as graças de Deus sobre todos nós. Você ouviu, na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Todos os dias, às seis da manhã, você tem a bênção com o Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Aqui, na Liberdade FM. A Rádio Sertaneja do Brasil.